Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente entre esse meu noixinho. Eu vou fazer uma maquiagem em mim e ele vai imitar a maquiagem dele. Amor, tira o foco. A gente vai começar fazendo a sobrancelha. Tira, amor, você tem que me copiar. A minha já tá feita. Olha só, gente, o que você acha? Vai, amor, vou usar esse pincel aqui. E essa sombra preta, pra corrigir a sobrancelha. Qual o pincel que você vai usar? Mostra lá. Esse aqui. Só embaixo? É. Amor, é direitinho, tá? Amor, é direitinho, né? É direito. Teu negócio aí tá todo comido. Tá nada. Gente, a gente tá olhando pra cá, porque a gente tá se vendo no espelho, tá? Um do outro falar. Ai, tá nem olhando pra câmera. Ó, amor. O quê? Faz direito. Ó, e aqui na frente? Ó. Tem que espumar depois, Patrick. Esfumar, amor? Esfumar. Você tá rindo do quê? Não. Tá ficando lindo. linda. Gente. Tá caindo meus olhos. Agora a gente vai partir para o Prime. Eu que comprei esse daí agora pra ela. Caramba, te contar. Ah, minha testa é muito grande, tem que botar mais. Não? Ué, aí vai ficar estranho. Chega. Eu também, né? Não, você vai usar da Ruby Rose. é boa também. Mas essa aqui, tá? Tá. Preciso que eu venho em perto daquelas mulheres antigamente. Mais, amor? Ou tá bom? Não sei, vê que você acha que cobre o seu rosto todo. Eu não sou acostumado maquia, não. Eu vou só espalhar esse daqui e depois eu vejo como é que vai ficar. É com esse? Não. É com esse? Não. É com esse? Não. É com esse não. Tem certeza? Tem. E aí E aí E aí e não é esse é e ó só que é para eliminar tá não e ele não é para fazer aí você tem que preencher dentro do e aí você tá parecendo eu quando fica assistindo o tutorial das brindas na internet não pode ter dentro do olho e não apoia aqui se não você vai derrubar tudo olá não apoia dói o olho olha só o lagamã do meu olho usa esse aqui não é para enfiar dentro do olho fecha o olho para fazer isso assim ó então olha pra cima de leve ai meu deus pronto amor a tudo isso que a gente fez com o pó compacta esse aqui é da max love pronto amor tá bom pronto amor você já finalizou não usei agora a gente vai fazer o contorno isso aqui é o bronzer agora a gente vai usar esse pó compacto aqui um tom mais escuro da luizense aí amor você pega esse pincel aqui ó de contorno e aí 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 ó e aí Pronto, amor Agora Agora Vamos partir para o olho Vamos fazer um esfumado Vou usar esse pincel aqui Pega um desses daí de esfumar Caraca, pra mim não sei falar Pega um desses daí Aqui, amor Esse aqui é de esfumar Esse também? Não, esse não é de esfumar não Esse aqui De novo, esse? Quer usar esse então? Não dá? Toda hora eu estou usando esse É porque esse aqui serve para tudo Nossa, eu já estou todo sujo Ó, vem com o marromzinho Pega esse marrom aqui Ó Isso Aí você vai No côncavo Côncavo? É, vai Só deposita Esse aqui? Não, esse aqui Só depositar? É, deposita no côncavo Só deposita no côncavo No côncavo Não apoie aqui Que você vai derrubar tudo Não vai derrubar nada Eu preciso da ajuda Nossa, amor Eu não tenho côncavo não Meu olho é pequeno Calma aí Olha no espelho, amor O côncavo é esse aqui? É É isso aqui o côncavo Essa dobrinha Aqui meu olho Depois você vai esfumar tudo Pegar aqui a ajuda Quem não tiver côncavo Ajuda com o dedo Meu côncavo é essa linhazinha que tem aqui no olho Do olho pra baixo? Não Eu tenho Mas não dá pra aparecer Eu cago pra cima Senta Até a sobrancelha? Não, não A sobrancelha não A minha já foi Até a sobrancelha eu subi Viu? Esfumei Esfumei, gente Amor, tem que esfumar muito Pra não ficar marcado Tem que ficar só assim, amor Você anda com o seu todo marcado todo dia Dufido Você nem sabe Eu ando marcado, amor Não, não, neném Pronto, assim ou mais? Não pode ficar muito marcado, né? Mas não vai mostrar Porque eu não mostro A côncavo não O meu olho é pequeno Tá Fez isso Vamos partir para a próxima Batom Que batom Não acabou o olho não Já fez? Só não é partir de baixo Senta Ai, quebra o meu olho Tem que fazer com o olho fechado Ai, vai vir pro outro Faz com o olho fechado, amor Não pode fazer com o olho aberto Ai, amor A gente vai vir com o outro Mais gordinho Eu vou usar esse daqui Olha, vamos vir com esse daqui Com esse tom de marrom mais quente Ele é tipo um vermelhinho E espuma Espuma Espuma, meninas Espuma bastante, amor Espuma bastante, meninas Seguem esse tutorial de make Make pie Bem lindo Pra vocês arrasarem, tá, meninas? Rafael entende super de maquiagem O que? Nossa Olha onde você passou sombra, amor É, tem uma de vez Sobrancelha Você tem uma de vez Sobrancelha até embaixo Então vou tirar um pouco Não, meu pincel de pó Então me ajuda Não posso te ajudar Você tem que me limitar Não, você espalha assim então Não espalha a sombra até embaixo Ah, tá parecendo com a pincel de pó Você vai embora assim Vou Isso não sai com água não Só com demaquilante Você acha que eu vou gastar meu demaquilante contigo Vai, amor Procede Vamos usar um delinhadorzão agora De gatinho Não me atrapalha, amor Bom, que parece que tá de bochecha aqui A minha vermelhinha aqui é blush Meu nome é blush Blush Não, esse não é blush A parte mais fácil é essa daí As mulheres terem medo Mas é tudo macete Olha o macete Chegou aqui O rabinho Depois você vem cobrando Gente, ó A vida vincou certinho Agora pertinho do cílio Fecha o olho, amor Fecha um e abre o outro Gente, olha o delineado dele Arrasou Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá Aí eu não consigo usar os dois Tô cuidando de onde fechou Tá indo certo? Mô, tem que ficar com o aberto Como é que você vai ver? Quem sabe faz ao vivo, querida Aqui no outro lado É porque eu não alcanço aqui não Sou pequeno Faz aqui o rabinho primeiro Até que o rabinho ele consegue fazer Mas o resto de casa é tudo Nossa Tô com medo de fazer o namorado me maquiando Ele vai me deixar mais feio do que eu já sou Vou ficar igual uma palhaça Só que três pontas Pronto, já fez o delineado Eu só ajeitou esse Não, amor Você já ajeitou Dá pra você não ir fazendo o olho Ficar todo preto Igual tatuado, tá? E arte Tem que apertar e puxar Tem que apertar só Não puxa não Olha pra cima Aí vem o olho Mas você não é quando passa aquele negócio Não Não, senão que abre o cílio Tem que ser antes Pra o cílio ficar corredinho Até E só E só E só A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL